Ao condenado que sobreviver doença mental cabe transferi-lo para manicômio judiciário ou outro estabelecimento adequado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 66. O condenado a que sobrevenha doença mental deve ser recolhido a manicômio judiciário ou, na falta deste, a outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada custódia e tratamento.